Teve um dia que eu tava na igreja, o pai dela tava lá, eu não vi o pai dela, um monte de gente, aí o pai dela chegou lá, aí tava eu, ela e o pai dela. O pai dela chegou lá, saia daí, eu já disse que eu não quero você com esse cachorro, chamou eu de cachorro. Mas menino, eu não aguentei não, eu fui lá e dei uma mordida na canela dele.